Música Tá uma porra Então fala galera, beleza? Luke Short, através do vídeo de comentário pra vocês galera No vídeo de hoje, bom galera, vocês me pediram muito Pra trazer esse jogo, é sério Tão me pedindo há muito tempo, eu tô lendo, lendo Luke Short, traz Free Fire, traz Free Fire Não tô trazendo isso porque eu quero, tô trazendo isso porque vocês pediram Muita gente pedindo mesmo pra trazer Free Fire Então o que vocês pedem, eu trago Então vamos lá galera, lembrando que isso não vai virar uma série do canal A não ser que vocês queiram que vire uma série do canal E também ter um feedback muito bom Se tiver um feedback muito bom, eu continuo com ele no canal, entendeu? É, um ajuda o outro, entendeu? Então já deixa o seu like aí então, cara Deixa aquele like maroto aí Meta aí de 700, 600 likes aí E é isso aí galera, então bora, vamos começar o jogo aqui E ver qual foi disso aqui, meu irmão Pera aí Vamos ver aqui Feminino, masculino Pô velho, não tem outra Não tem outra não, só tem feminino e masculino Tô zoando galera, masculino, pelo amor de Deus Vamos lá, Luke Short, né Luke Short, se alguém ter usado o Luke Short Eu vou pistolar aí Ó, ó Que isso cara, quem é que tá usando meu nick? Não, 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 não Não, pistolei Luke Short BR, pelo menos Ah não mano, não mano, que isso Como tem gente usando meu nick, gente? Não aceito, tem outro Luke Short isso aqui Vou pistolar, quero meu nick Qual o nome que eu boto isso aqui? Luke Short SK, velho SK, mano, pelo amor de Deus Pô, o vagabundo tá usando meu nick, mano Vai, criou? Ah, não é possível, gente Não é possível, gente, não é possível Não, vou tentar a última, mano Luke Short 2017 2019 Pronto, bota 2019 Não é possível Criou, criou, acho que criou Pô mano, vagabundo tá usando meu nick é sacanagem, mano Pistolei horrores agora, mano Pera aí, tá iniciando aqui A gente já vai pro menu só, só pra gente ver Minha primeira vez jogando isso, tá galera Eu nunca joguei Free Fire Nunca joguei Free Fire Ah, não tô afim de ver isso aqui não Tá bom, nove estilo Bá, 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 tá Tá bom Então vamos ver aqui Nossa, mano É, mano Eu sou acostumado com PUBG, né Então não sei o que eu tô fazendo Então galera, antes de começar a partida Eu só vou ver as configurações aqui Tudo aqui, então vou dar aquela pulada show aí Então, fui Bom galera, achamos a partida aqui, cara É, mano Pra quem joga PUBG E vem jogar Free Fire É um negócio bem diferente Não vou criticar o jogo Nunca joguei o jogo, não é a sua opinião Mas é É, até que não é Olhando assim, né Não é tão ruim como falavam, né O nego xingava o jogo de tudo Que isso What the fuck Oxi Beleza, já sei que dá pra pular em cima de um pneu E sair voando, mano Oito segundos pra começar a partida E lembrando, galera Que se o vídeo ficar muito longo Eu vou dar uma editada Pra não ficar, bê, muito longo Então, lembrando que eu não sei jogar isso, cara Primeira vez jogando essa desgraça aqui Beleza, pensei que a partida já começava Primeira vez jogando Free Fire Vamo lá E aí, travou, mano? Ah, voltou, voltou Deixa eu abrir o mapa aqui Cara, não sei nem onde cair, mano Cadê o avião? O avião tá em que lado? Vamo aí Quando o avião aparecer Ah, tá aqui, tá aqui Achei Velho, eu vou cair aqui em pique, mano Que que é pique? Eu vou cair em pique Pique Peaque Pike E vamo ver, mano O mapa é bem grandinho, velho Eu pensei que o mapa do Free Fire Era um cubículo Mas não, até que é grande Bem grandinho, ó Lembra muito o mapa do Knives Out Acho que eu posso pular já Eita, preola Que isso? Assim já tá descendo direto? Como é que é? Ah, tá Tem que apertar aqui Aí ele desce mais rápido Ah, calma aí, mano Vai pra lá, velho Ah, tem jeito, tem jeito Cara, o cara desce Não, esse cara aqui é mito, velho Isso aí é muito estilo, velho Animal, vai pra lá Ah, já caiu um cara ali, mano Calma aí, velho Cair nessas casas aqui Pô, como a primeira gameplay Começar morrendo, velho Como é que faz pra correr? Ah, tem que apertar aqui pra correr Senhor O jogo travou, voltou O que tem aqui? Um loot aqui MP5 Beleza, cadê o MP5? Já tô? Ah Como é que faz pra correr, cara? É só apertar ou tem que segurar? Senhor, corre! Não Meu pai amado, velho Tem um cara aqui Tô ouvindo o passo Tá pergunto, tá armado Isso aqui é mochila Tô palmando aqui, ó Beleza, meu irmão Primeiro cara que eu vejo Já é kill Já é kill Vou tirar esse babaca aqui Ô, tem alguém aqui, mano Não é, mano É muito loot Não tô entendendo nada, mano Tô usando e pegando Um bagulho aqui Que eu acho bom Modição de HG Ah, peguei Vambora, vambora O cara lá Ai, tem alguém me atirando Para, vambora Tá vivo ainda, mano Caralho, esse risco é pesado, hein Que isso, cara? Nossa, muito forte Ai, 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 ai Para, para, para Caixa de cara aqui, velho Que que é isso? Ah, o boneco pula a janela Cara, tô sem munição O que que é? Eu não tô entendendo, mano Gente, é muito Terço jogar jogo pra mim na vez Eu não consigo correr Eu não sei correr Larguei o dedo no cara E o cara não morreu Vou botar uma vaca aqui Ih, meu Só vai Toma Carregar é só clicar na tela Mano, o jumento não quer correr não, gente Opa Tinha um cara aqui embaixo Aí lá, aí lá Pô, pistola pain, velho Tem mais um Tentando no segundo andar, mano Ah, não tem nenhum kit, cara Se divida Como é que tem loot aqui Pegar essa MP5 de volta Não sei o que que é a munição de HG Mas tô pegando Galera, me perdoa aí Não me xingue não Por estar jogando mal, cara Isso aqui é o que? UMP, UMP é melhor que a MP5? Peguei, mano UMP no PUBG, então peguei Gente, meu boneco não quer correr Eu tô apertando o botão ali de correr Tem um cara aqui, velho Aqui, falei Ai, ai Me derrubaram aqui Nice com o Mitchell Ó, uma coisa que eu não gostei Que eu já vou deixar claro É resiste É muito forte Tu nem precisa mirar, velho Tu só clica no botão de tiro E dane-se Agora sim Opa O que é dessa, cara? Tem um drone Eu olhei no mapa ali E apareceu um drone Eu acho que tem um cara pra cá, mano Acho não Tenho Um babaca correndo ali Eita, preula Tamo dando tiro Você quer esse cara? Para, velho Caralho, mano Você é bravo Porra Meu filho, você não morre não? Você tem quanto de vida? É outro Eu vou dar outra Nossa, muito forte Foi mais um Já matei quanto? Matei seis, mano Frenético Caralho, caiu rápido pra caceta, mano Peraí Ó, não sei camperar não Você jogar de ser multinho não Vou atrás daquele maluco Aquele maluco deve estar por aqui Ó, tem loot ali Ó, você fechou mais 15 cabeças vivas ainda Subi essa ponte aqui Ah, mano O jogo é maneirinho até, velho Não é Não é tão bosta Quanto eu pensava, não Porque, né Ó, pra mim Free Fire Eu não gostava, mano Depois que você joga pub Pra mim Free Fire Não era mais Já avisei que vai dar merda aí Até que eu nunca joguei Gay Que susto, mano Já reparei que eu fiz merda Não dá pra subir aqui, não, mano Eita Ah, o carro não tem freio de mão, não Não tem freio, não Meu Deus Bora, mano Braga ou coma Cadê Para de matar os caras aí, mano Deixa aqui o pra mim E sobe isso aqui, velho Esse carro sobe Tô nem aí Vai ter que subir, velho Não É, é Bom, não sobe, não Só andando de carro aqui, mano Caramba Me dei mal, mano Pensei que dava pra subir ali Gente Que lugar é esse Que eu vim parar, cara Ah, quer subir não, mano Deixa eu ver se dá pra ir a pé Ah, velho Pô, vim parar um lugar merda Eu não conheço o mapa, cara Que? Ai, meu Deus Tá tocando música de safe Mano Quem não quer dirigir? Ah O cara quase parei na água Não, 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 não Você parece burro Ei, mas é burro Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara Nunca vi Ah, mano É, bom Acho que eu fiz merda E não dá pra subir ali Parece que tem um airdrop ali É isso Só tem nove cabeças vivas, cara Tô ouvindo um cara de carro Olha o cara vindo lá no gás É um cara, aquilo É Isso, filho Hack speed? Onde é que tá o botão de tiro, meu Deus Nossa Foi Tem um aqui saindo do gás Já carrega, carrega Pegaram e saindo do gás Se ele tem conseguido subir, né Acho que esse cara morreu pro gás, hein Só tem mais um vivo Aí, aí, aí Aí, aí Sai Morre, meu filho Nossa Ganhei, mano Ganhei Ah, não, velho Primeira partidinha aí A gente ganhou oito kills Oito abate Não sei se isso era bot Só é porque eu sou nível baixo Os cara é noob também Mas eu não tô nem aí, meu irmão Ganhei E é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Aí, um free fightingzinho pra vocês aí Não sei jogar essa desgraça Não sei jogar nem um pouco Não tenho certa habilidade com isso Mas é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de se inscrever no canal Não se esqueça de deixar o seu like E é isso aí Valeu Falou E até mais Fui